Eu sabia que essas pessoas aqui, esses policiais, vão te olhar dentro do tamborão, eles vão. Você acha que você pode evitar? Você acha que você vai olhar? Você tá falando o quê? Você acha? Bala perdida de policial tem GPS, é na pele preta, chega, tira e mata. É uma aluna acabada de levantar, assim que o policial olha pra bunda dela. É espécie de mulher. Não ser respeitada por ninguém. Ter um branco para o policial, não ser respeitada por ninguém. Isso é espécie de mulher. Mas a gente vai precisar respeito, a gente vai conseguir essa porra. Nem que seja força, mas a gente vai. Uuuuh! Vai, caralho! Pelo que o comandante Cangerana passou pra gente, não tem nenhuma reintegração de posse por enquanto. Então o que se trata agora é de que eles vieram garantir o funcionamento do prédio administrativo e a entrada e saída de funcionários. Agora eles pretendem conversar com um grupo de estudantes, com a possibilidade da polícia sair às 18 horas e manter só os seguranças internos do centro paulação. Se os estudantes permaneceram ocupados, isso vai virar uma rotina? A polícia todo dia vem aqui pra colocar os funcionários e a pele sair? É possível que aconteça enquanto eles estiverem por aqui. O que é isso? O que é isso que seja? Quem mas a gente?